Sistema de potência a gás, introdução e revisão das equações. Então o objetivo dessa aula é apresentar uma revisão das equações que utilizadas em ciclos a gás. Quais são os sistemas de potência a gás? São o ciclo de potência a gás Brayton, que é o sistema de geração de potência equivalente ao ciclo Rankine em vapores, só que aqui nós vamos utilizar obviamente gás. Ciclo Otto e ciclo Diesel, que é o que geralmente se chama de motores a combustão interna. E turbinas para propulsão, que também é um tipo de motor a combustão interna. Quais são as equações aplicadas para todos esses sistemas? A equação dos gases ideais e as equações isentrópicas. Então no final você tem que compreender basicamente a diferença entre o ciclo a vapor e ciclo a gás, identificar as equações para ciclos e quais são as considerações importantes que nós fazemos para todos eles. Então o ciclo Brayton, o ciclo de geração de potência, eu tenho... Vou começar pelo compressor, em que eu faço o aumento da pressão do gás, vai para a câmara de combustão, em que é adicionado o calor aqui ao meu sistema, o sistema considerando o fluido de trabalho. Da câmara de combustão, ele vai para a turbina, em que vai fazer a expansão, o acionamento do eixo para a geração da energia, e dali vai para o trocador para eu fechar o ciclo. Então aqui é o sentido da taxa máxima. Aqui é importante salientar que, quando eu falo aqui de taxa de compressão no ciclo Brayton, eu estou falando do aumento da pressão no compressor. Certo? Ciclo Otto e ciclo Diesel. Ciclo Otto e ciclo Diesel são motores ao combustão interno, então eu vou colocar aqui quais são parâmetros importantes no ciclo Otto e no ciclo Diesel. Ou, na verdade, motores ao combustão interno, de forma geral. Nós temos alguns parâmetros importantes que são. Vou colocar aqui. Vou colocar a figura aqui. Nós temos aqui o sistema cilindro-pistão. O pistão faz o movimento do ponto morto superior, que é o máximo que ele vai aqui, que seria o menor volume na minha câmara de combustão, até o ponto morto inferior. Ele faz o movimento alternativo até o movimento do ponto morto inferior. Quando o pistão está no ponto morto inferior, o volume total na câmara vai ser o meu... Exatamente isso, o meu volume total. Quando ele está no ponto morto superior, essa diferença entre o volume no ponto morto inferior e o ponto morto superior é o volume deslocado. E, obviamente, fica um volume aqui residual. Por quê? Porque eu não vou ter aqui... A cabeça do pistão não vai bater lá no cabeçote, certo? Eu tenho um espaço para as válvulas e um espaço de compressão, porque senão, se ele batesse, ele quebraria no primeiro ciclo. Então, existe um volume residual e um volume máximo. A taxa de compressão nos motores de combustão interna é exatamente essa razão entre o volume total e o volume residual. Então, aqui é importante salientar essa diferença, que no ciclo Brayton, ciclo de geração de potência, quando eu falo em taxa de compressão, eu estou falando no aumento da pressão. No ciclo Otto e ciclo Diesel, quando eu falo na taxa de compressão, eu estou falando na razão entre o máximo volume na câmara de combustão e o mínimo volume, que é o volume residual. Isso é importante diferenciar. Então, como é que funciona o ciclo propriamente de? Tanto ciclo Otto e ciclo Diesel, eu tenho um ciclo de admissão, em que a válvula de admissão vai estar aberta, a válvula de descarga fechada, esse aqui é o meu volume residual. O meu pistão vai movimentar do ponto morto superior para o ponto morto inferior. Então, eu tenho a admissão do meu fluido, do meu gás. Depois, ele vai ter o ciclo de compressão, em que o pistão vai movimentar para o ponto morto superior. Eu vou ter um volume residual. Nesse momento, é adicionado calor. No caso aqui do ciclo Otto com a ignição, no ciclo Diesel, a própria taxa de compressão vai causar explosão. As duas válvulas vão estar fechadas. Eu vou ter o ciclo de potência, em que o meu pistão vai movimentar para o ponto morto inferior, e depois o ciclo de exaustão, em que a válvula de exaustão vai estar aberta. E vou rejeitar esses gases, e depois voltar para o ciclo de admissão. Isso, no ciclo Otto e Diesel ideais, obviamente, considerando aqui a... Que toda... Nós vamos ver aqui, na verdade, quando... O que a gente considera na adição de calor? No ciclo Otto, a gente vai considerar que é uma adição de calor a volume constante. O meu pistão vai estar parado aqui no ponto morto superior. Já no ciclo Diesel, é um processo a pressão constante. Então, durante a adição de calor, esse pistão vai sofrer um movimento aqui. Isso nós vamos ver com mais detalhes na aula do ciclo Otto e ciclo Diesel. Turbinas e motores a reação são similares, mas é importante não confundir os dois. Motores a reação é o que se usa, geralmente, na aviação comercial, que a gente geralmente chama de turbina, mas na verdade é um motor a reação. O que é uma turbina para propulsão? Eu tenho uma região de entrada com um difusor. Esse difusor serve para desacelerar o meu fluido, aumentando a pressão. Daí ele vem na região do compressor, em que efetivamente eu vou aumentar a minha pressão. Então, aqui a ideia é a mesma do Brayton. A minha taxa de compressão vai estar relacionada ao aumento da pressão. Eu tenho a região da câmara de combustão, em que vai ser adicionado o combustível e ser feita a explosão. Eu tenho a turbina e, no caso aqui dos motores da turbina para propulsão, essa turbina vai estar ligada no mesmo eixo do meu compressor e ela é que aciona o meu compressor. Então, o trabalho para acionamento do compressor vem da turbina. E, na verdade, essa aqui, nas turbinas de propulsão, é a única função da turbina propriamente dita. Fazer essa expansão para gerar trabalho para movimentar o meu compressor. Por quê? Porque daqui o restante vai passar por um bocal em que vai ser acelerado e o meu empuxo vai ser dado pela taxa máscara vezes a velocidade, ou a diferença de velocidade entre entrada e saída. Quanto eu estou acelerando aqui é o que vai me dar o empuxo, a quantidade de movimento, taxa máscara vezes velocidade. Isso aqui é o importante na turbina. A diferença para os motores da reação, ou turbofans, é o quê? É que eu tenho... Vou colocar aqui para baixo e subir. Eu tenho uma parte do meu fluido passando pela turbina propriamente dito. Então, eu tenho um difusor. Eu tenho... Parte do fluido vai passar pelo meu compressor, pela minha câmara de combustão, pela turbina. E essa turbina vai movimentar esse compressor, mas ela também vai movimentar o fan, o ventilador, lá na frente. Por quê? Essa parte que passou aqui no interior do compressor, câmara de combustão, turbina, vai ser acelerada também, da mesma forma que nas turbinas, motores à propulsão. Vou acelerar esse fluido, mas o objetivo principal aqui também é, na segundo estágio aqui da turbina, movimentar o fan, o ventilador, que vai movimentar uma grande quantidade de massa. A maior parte da taxa máscara é movimentada por fora dessa estrutura aqui. E isso aqui vai me dar também o empuxo. Na verdade, a maior parte do empuxo, nesse caso, é por essa quantidade de massa muito maior que passa pela carcaça por fora. E é acelerada, então eu tenho a taxa máscara vezes a velocidade. Uma grande taxa máscara. A velocidade é menor do que a que vem no centro aqui, mas eu tenho uma grande quantidade de taxa máscara. Então, essa vai me dar o empuxo nos motores e a reação. De qualquer forma, o procedimento de cálculo, ou as equações, são similares para todos eles. Por isso é que eu estou fazendo aqui uma aula agrupando todos. Então, quais são as equações? Ou quais são as considerações, primeiro, que eu faço para todos eles? Para todo ciclo a gás aqui, teórico, nós vamos considerar sempre ar. Sempre ar, como assim? Eles não são convertidos para produtos de combustão. Então, quando eu falo de combustão, eu não estou convertendo ele. Vai ser sempre ar. E vai ser sempre gás ideal. Então, se eu não tenho produto de combustão, o processo de combustão em si é substituído por uma transferência de calor de uma fonte externa. Vai ser uma adição de calor e uma rejeição de calor. Onde eu tenho a combustão e a admissão de ar. Eu estou considerando transferências de calor de uma fonte externa. Processos internamente reversíveis. Lá no ciclo Brayton, a gente vai calcular com consideradas irreversibilidades também. Então, eu também não tenho processo de aspiração nem exaustão. No caso do Brayton, Auto e Diesel. Porque na turbina não tem jeito. Eu tenho uma entrada e uma saída. No Brayton, Auto e Diesel, então, eles são ciclos fechados. Então, eu tenho uma quantidade de massa constante. São substituídos, como eu falei, por processo de transferência de calor. Uma quantidade fixa de ar no interior desses sistemas. E, além disso, eu posso fazer uma análise padrão ar frio. O que é isso? Análise padrão ar frio é quando eu considero calores específicos constantes e avaliados à temperatura ambiente. Por quê? Porque o calor específico em si também é variável em função da temperatura. Agora, se eu considerar ele avaliado à temperatura ambiente constante, eu simplifico a análise e o cálculo dos procedimentos. A gente vai ver que a diferença é muito pequena, relativamente pequena, quando eu considero o calor específico constante ou variável. Então, as equações dos gases ideais. A primeira parte que a gente vai ter que usar são as equações dos gases ideais. E a gente já escreveu ela de diversas formas. Pressão vezes volume é igual à massa vezes a constante específica do gás vezes a temperatura. A temperatura em Kelvin. A equação dos gases ideais é importante salientar sempre a temperatura em Kelvin. A constante específica do gás tem unidades de joules por quilograma Kelvin. Isso aqui é joule por quilograma Kelvin. A massa é a massa em quilos. Volume em metros cúbicos. E a pressão em pascal. Aqui é importante salientar que se eu colocar a pressão em quilopascal, a minha constante tem que estar em quilojoules. Eu tenho que tomar cuidado com a escala que eu uso a pressão e a minha constante para eu não dar um erro por um fator de 10³. Eu posso escrever essa equação também em função da constante específica do gás. É a constante universal dividido pela massa molar. Qual é a constante universal? A constante universal é o valor de 8.314 joules por quilomol Kelvin. A massa molar é a massa pelo número de mols. Então, eu posso escrever também a equação em função da constante universal. Pressão vezes volume é igual a massa vezes a constante universal pela massa molar vezes a temperatura. Agora, massa pela massa molar me dá exatamente o número de mols. O número de mols vai ser a massa pela massa molar. Então, eu posso aqui reescrever a equação como pressão vezes volume é igual a número de mols vezes a constante universal vezes a temperatura. Então, ou a massa vezes a constante específica ou o número de mols vezes a constante universal. Se eu dividir todo mundo lá, pressão e volume é igual a massa constante específica pela temperatura, dividindo todo mundo pela massa, eu vou ter o volume específico. Pressão vezes volume específico é igual a R vezes a temperatura. E, lembrando que o volume específico é o inverso da massa específica, eu também posso escrever pressão é igual a R vezes R vezes a temperatura. Então, essas são as formas mais usuais da equação dos gases ideais que nós vamos utilizar aqui. Além disso, nós vamos usar a equação da entropia, ou as equações isoentrópicas. O que são as equações isoentrópicas? Bom, partindo da segunda lei, da termodinâmica, nós temos o quê? Nós temos que temperatura vezes a variação de entropia vai ser uma quantidade de calor adicionada. E aqui eu estou escrevendo em forma intensiva. Nós sabemos também que, escrevendo a primeira lei como energia igual calor mais trabalho, me resulta num trabalho de compressão ou expansão de menos a integral de PdV. Certo? Então, nós temos o quê? Nós temos que ler um sistema, nós vamos considerar um sistema fechado. Nós vimos que o sistema é fechado. Então, se eu escrever aqui quais são os termos de energia, para o meu caso, eu tenho o termo de energia interna, mais o termo de variação de energia cinética, mais o termo de variação de energia potencial. Eu vou desprezar os termos de variação de energia cinética e potencial, de forma que eu posso reescrever a minha equação como variação da energia é igual calor, que vai ser o quê? Tds mais o trabalho que é menos PdV. E aqui eu vou escrever como um processo, como substituindo o trabalho pelo trabalho de compressão e expansão. Então, se eu isolar a minha temperatura e a entropia, na verdade, eu quero isolar a entropia, eu tenho aqui Du mais PdV. Então, essa aqui é a fórmula para eu calcular a entropia em função de propriedades que eu já conheço, que é a variação de energia interna, ou energia interna, pressão e volume. Se eu quiser escrever isso em função da entropia, eu tenho o quê? Eu sei que a entropia, a definição da entropia é a energia mais a pressão vezes volume. Logo, a variação da entropia vai ser igual a Du mais PdV menos V, ou mais VdP. Certo? Isolando a energia interna, que é o que eu tenho aqui na equação, e eu quero substituir para deixar em função da entropia, eu tenho que Dh menos PdV menos VdP. Então, opa, eu já tinha aqui embaixo aqui, deixa eu apagar isso aqui. Eu tenho que Tds é igual a Du, que agora é Dh menos PdV menos VdP mais PdV. Esse termo aqui, né, isso aqui é essa parte de cima aqui. Logo, PdV com PdV vai cortar, eu vou ter que ter Ds é igual a Dh menos VdP. Então, eu também tenho uma segunda equação que me dá o cálculo da entropia, ou variação de entropia em função de outras propriedades, que no caso aqui é a entalpia, volume e pressão. Então, essas são as equações de Gibbs. Então, eu vou reescrevê-las aqui. Tds é igual a Du mais PdV, e Tds é igual a Dh menos VdP. Essas são as equações de Gibbs. Equações de Gibbs. Muito importantes, nós vamos usar muito aqui. nos cálculos. Só que eu posso reescrevê-las, no caso aqui, para gases ideais, eu vou o quê? Eu sei que para gases ideais, como é que eu calculo a energia interna? O Du é em função do Cv vezes a variação de temperatura. Nós vimos que para gases ideais, tanto a energia interna quanto a entalpia, ou na verdade, as propriedades do fluido são em função da temperatura. Então, para a energia interna eu tenho CvDT e para a entalpia, Cp vezes DT. Então, a gente vai substituir isso aqui na equação da entropia, na equação de Gibbs. Eu vou escrever aqui, Tds é igual a Du mais... Cadê a equação de Gibbs? Aqui a equação de Gibbs. Eu posso isolar a minha entropia, porque, na verdade, eu quero achar a entropia ou a equação isoentrópica. Eu vou ter que é Du sobre temperatura mais PdV sobre temperatura. Então, eu vou substituir o Du pelo Cv vezes a variação de temperatura, certo? O meu Ds, então, vai ficar igual CvDT, meu Du, né, sobre temperatura, mais PdV sobre temperatura. Ora, eu quero escrever agora P sobre temperatura em função do volume. Se eu pegar a equação dos casos ideais, eu tenho aqui pressão vezes volume é igual a R vezes a temperatura. Portanto, pressão sobre temperatura vai me dar o quê? Pressão sobre temperatura vai me dar o R sobre o V, sobre o volume específico. Logo, deixa eu apagar isso aqui, eu vou ter que Ds é igual CvDT sobre temperatura, mais RdV sobre o volume. Se eu fizer a integral disso entre o estado inicial e o estado final, eu vou deixar essa primeira integral aqui sem resolver no momento, porque, a princípio, o meu Cv também é função da variação de temperatura, então eu não posso resolver ele agora. Vou deixar ele específico, S2 menos S1 vai ser a integral de 1 a 2, que eu vou deixar aqui por enquanto. Por quê? Porque o Cv também é função da variação de temperatura, então aqui eu tenho uma integral de Dt sobre T mais o Cv, que ambos são, obviamente, a função da temperatura. Agora, o R, o R é uma constante, Ln de volume 2 sobre volume 1. Agora, para Cv constante, para calor específico constante, que seria a análise a frio, né? Para calor específico constante, eu tenho o quê? Eu tenho aqui, eu tenho aqui, S2 menos S1 vai ser igual, aí eu posso tirar ele da integral, né? Cv, Ln de T2 sobre T1, mais R, Ln de V2 sobre V1. Tranquilo? E agora, vou deixar isso aqui, depois a gente trata as equações isantrópicas. Aqui eu tenho uma equação que me dá a variação da entropia em função das variações de temperatura e volume para gases ideais. Eu vou fazer a segunda parte da equação, usando a outra equação de Gibbs, que eu tenho que ter Ds é igual a Dh menos Vtp. Logo, o meu Ds é igual a Dh sobre temperatura menos Vdp sobre temperatura. O Dh, como nós vimos, a gente vai substituir pelo Cp vezes a temperatura, dividido pela temperatura, menos Vdp sobre a temperatura. Aqui, da mesma forma, agora eu quero escrever volume pela temperatura em função da pressão. Eu tenho aqui pressão vezes volume específico é igual a R vezes a temperatura, portanto, volume sobre temperatura me dá o quê? Me dá o R sobre a pressão. Então, substituindo ambos ali na equação, eu vou ter que Ds é igual a Cp, opa, aqui é Dt, né? Dt sobre temperatura menos R sobre Pdp. Também fazendo a integral do estado inicial ao final desses meus parâmetros, eu vou ter que S2 menos S1 é igual à integral de 1 a 2 Cp do estado inicial ao final, né? Dt sobre T. E aqui, da mesma forma que no Cv, o meu Cp, a princípio, também é função da temperatura, menos R, que é uma constante, Ln de P2 sobre P1. Bom, para calor específico constante, aí eu posso tirar ele da equação, vou escrever isso aqui um pouquinho mais para cima, para Cp constante, da mesma forma que eu fiz com o calor específico a volume constante, para o calor específico a pressão constante, eu posso escrever que S2 menos S1 é igual a Cp Ln de T2 sobre T1 menos R Ln de P2 sobre P1. Isso aqui, então, me dá a equação, também uma segunda equação para o cálculo da variação da entropia em função das outras propriedades do meu fluido. Só que agora eu quero considerar isso para um processo isoentrópico. Para um processo isoentrópico, o que é um processo isoentrópico? Um processo isoentrópico é um processo em que a variação da entropia é nula. S2 vai ser igual a S1. Portanto, eu tenho lá S2 menos S1 é igual qualquer equação isoentrópica aqui. Cv Ln de T2 sobre T1 Cv Ln de T2 sobre T1 mais R Ln de P2 sobre V1. Para um processo isoentrópico, isso aqui vai ser igual a zero. O que vai me dar? Eu vou isolar a temperatura aqui. vai ter Cv Ln de T2 sobre T1 é igual a menos R Ln de V2 sobre V1. Logo, Ln de T2 sobre T1 é igual a menos R sobre Cv Ln de V2 sobre V1. Isso aqui vai me dar T2 sobre T1 é igual a V2 sobre V1 elevado a menos R sobre Cv. Só que eu quero escrever esse menos R sobre Cv em função do K, a constante dos gases. O que eu sei? Eu sei que R é igual Cp menos Cv. Logo, R dividido por Cv vai ser o Cp dividido por Cv menos o Cv dividido por Cv. Isso aqui vai me dar o quê? Isso aqui vai me dar Cp sobre Cv é o K e Cv sobre Cv é 1. Então, R sobre Cv é igual a K menos 1. Então, menos R sobre Cv vai ser igual a menos K menos 1 que vai ser igual a 1 menos K. Certo? 1 menos K. Então, disso aqui eu posso escrever aqui T2 sobre T1 é igual a V2 sobre V1 elevado a 1 menos K. Então, aqui é a primeira parte de uma equação isoentrópica que eu consigo calcular a variação de temperatura em função da variação dos volumes. Onde que eu vou usar muito isso? Nas equações do ciclo Otto e ciclo Brayton que a taxa de compressão do motor é justamente a razão entre os volumes. Certo? No ciclo Brayton a gente vai usar a razão de compressão de pressão. Então, eu vou pegar a segunda parte e vou fazer aqui do lado S2 vou fazer de preto S2 vou pegar outra parte da equação para o cálculo da entropia que é Cp ln de T2 sobre T1 menos R ln de P2 sobre P1. Certo? Essa é a segunda parte para um processo isoentrópico isso aqui é zero eu vou isolar a minha temperatura vou ter que Cp ln de T2 sobre T1 é igual a R ln de P2 sobre P1 passando o Cp dividindo ln de T2 sobre T1 é igual a R sobre Cp ln de P2 sobre P1 o que vai me dar aqui T2 sobre T1 é igual a P2 sobre P1 elevado a R sobre Cp da mesma forma eu quero escrever isso aqui em função do K eu sei que R 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 Cv Cv portanto R sobre Cp é igual a Cp sobre Cp menos Cv sobre Cp isso aqui me dá o que? R sobre Cp vai ser igual a Cp sobre Cp que é 1 menos 1 sobre K certo? Cp sobre Cv é o K o que vai me dar K menos 1 sobre K então R sobre Cp é K menos 1 sobre K substituindo então eu tenho que eu tenho que eu tenho que isso aqui eu posso apagar eu tenho que eu tenho que eu tenho que eu tenho que T2 sobre T1 é igual P2 sobre P1 elevado a K menos 1 sobre K então aqui eu também tenho uma segunda equação para o cálculo da variação de temperatura só que agora em função da variação de pressão que eu vou usar muito no ciclo Brayton porque lá no compressor a minha taxa de compressão é o aumento de pressão no sistema então só para terminar aqui vou escrever elas novamente agrupadas porque são as equações isoentrópicas para gases ideais equações isoentrópicas isoentrópicas para gases ideais que são essas que eu acabei de desenvolver aqui T2 sobre T1 é igual P2 sobre P1 elevado a K menos 1 sobre K que é igual V2 sobre V1 elevado a 1 menos K que também é igual a ρ1 sobre ρ2 porque o volume específico é o inverso da massa específica elevado a 1 menos K essas são as equações isoentrópicas nós vamos usar muito elas aqui essa primeira parte aqui entre as pressões a gente usa muito no ciclo Brayton e essa parte aqui a gente usa muito no ciclo Otto e ciclo diesel porque a taxa de compressão de motores como eu disse é a razão dos volumes e a taxa de compressão no ciclo Brayton é a taxa de aumento de pressão do compressor mas aqui eu consigo determinar todas as propriedades dos meus pontos no ciclo